Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, você que está aqui no Omni, pra mais dinossauros, eu me recuso a dizer o nome completo desse jogo. Eu sou o Vitor. E eu sou o Ancha. Isso é trabalho pra você, você diga aí os que estamos jogando. Em português ou em inglês? O senhor me diga em francês, quer que o senhor pedisse. Não, aí já é demais. É em português, é em português. É expansão, dominação, Biosync, quase que eu me esqueci de novo. Expansão de que jogo? Expansão de que jogo? Mundo Jurásico, a evolução do Mundo Jurásico. Dois. Se eu não se esqueça do dois. Exatamente. Em inglês tem um debate. Se é Jurassic World Evolution ou Jurassic World Evolution. Você escolhe aí qual que você acha mais bonito. O bom do inglês é que você escolhe uma pronúncia e vai na FEP, que em algum lugar do mundo alguém deve falar do que jeito. É, com certeza. Isso aí é certo. Mas você tá aí, também tem uma pronúncia esquisita. Deixe aí nos comentários a sua pronúncia. Certo, Vitor? Que a gente vai tentar imitar logo por causa do episódio. Vai ser uma tarefa e tanto, né? Deixar a pronúncia no escrito e a gente que se vê. Exatamente. Se você estiver gostando, dê o seu clique no like. Se não estiver gostando, seu clique. Clique, espalhe no dislike. Espalhe a palavra. E vamos que vamos, né, Vitor? O que você acha? Isso aí, vamos embora. Podemos já cair dentro? Então vamos embora. Tá na hora do caos. Que susto. O senhor lê ali. Deixa eu mandar o coisa aí. Consigo. Em sua fazenda, nas Serras Altas, Owen Grady protege cuidadosamente seu rebanho de parasaurolóficos dos ladrões. Cabot Finch e o DPV veem uma oportunidade de criar um refúgio seguro para os dinossauros nos Estados Unidos. Estados Unidos! Rapaz, que homem, que leitura. Que coisa maravilhosa. Isla Nublar é o que tudo mudou. E nós não iríamos longe. Mas esse desastre afetou mais do que os dinossauros. O todo o mundo foi forçado a se aproximar com o que aconteceu e o que nós nos lançamos. Nós fomos tão optimistas. Não sobre os animais, mas sobre a humanidade. Não sobre os animais, a desastre afetou sua cabeça e o que nós nos lançávamos. Não sobre os animais. O DFW precisava de diversos espaços para manter os animais seguros até que eles tinham uma solução mais permanente. Nesteado nas montanhas de Sierras do Nevado, Owen's Rancho foi uma das locais que ofereceria refúgio aos dinossauros. O DFW precisava de diversos espaços. Eu sabia que eu tinha que fazer o que eu puder para manter esses animais seguros e ter seus próprios espaços protegidos. Mesmo se isso fossem criar-se em minha própria rancho. Por milhares de anos, pessoas de todos os tipos... Porra, leitinho de para-salofo de manhã. Se eu ainda falassem um omelete, eu ainda ficava mais... de dinossauros de próximos áreas. Alguns até passaram em suas próprias, provavelmente procurando comida. Eu não pensava que isso funcionaria primeiro, mas parece que a minha rancho poderia ser um lugar perfeito para eles. Agora nós encontramos nos abençoados com os dinossauros. Eu estou, eu vou descobrir agora. Os dinossauros moram com o poder de avanço em vez de avançoados. Eu nunca acabei de cair que esses dinossauros fossem minha, mas não havia uma maneira que eu ia deixar eles me derrubar. Mais um rebanho. Tem um cercadinho, eu queria saber para que serve aquele cercadinho ali. Para deixar o seu rebanho bem pertinho, cara. Ah, Cabot Fit, o favorito. Com menos dinossauros, obviamente. É mais do que um cabine, é um rancho. Ah, tem uma diferença? Obrigada por chegar aqui tão rápido como você fez, Cabot. Eu estou meio que fora nesta uma. Eu preciso pegar esses dinossauros que eu tenho que ter controlado. Mas, por muito tempo que você trouxe copos com você, nós podemos começar imediatamente. Um sítio. Um sítio. Finch. Você trouxe helicópteros, não é? Não, eu vim a pé. Com todo o caos que está acontecendo no mundo agora, essas resources DFW foram necessárias em outro lugar. Ah, essas bureaucras falam de novo. Sim. Sim, sim. Mas eu trouxe um ranger para mim. Isso vai ser suficiente, Owen? Sim, eu tenho feito mais com menos. Coitado, Owen. Assuma o controle. Assume o controle. Assume o controle. Então, vamos começar com os rangers. Nós precisamos herdar os Parasaurolophuses de volta para o rancho. Sim. Tem que gastar a mecânica nova. Vamos embora. Tem que gastar, tem que gastar. Nossa. Que tal o camarada Blasey ali atrás ali? Aham. É enviar e convocar. Isso eu já aprendi. Já aprendi, já aprendi. Já aprendi, já aprendi. Cadê os Parasaurolophus? Estão ali na frente. Ai! Não vi a pedra que está na minha frente. Não, a pedra tem colisão. A pedra tem. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo aqui com tiro. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá. Agora deixa eu ganhar. Opa. Sai de trás. Agora vamos enviar os bichos. Aonde tem que enviá-los? Eu acho que é no único caminho que tem aqui, né? Porque se for para enviar no meio da floresta, eu vou ficar bolado. Só toca o berrante. Ih, rapaz. O que é agora? Esquerda ou direita? Acho que é esquerda. É esquerda. Por causa dessa esquerda. Vamos, minha gente. Vamos, garotada. Olha isso. Estão movendo em minha direção. Para. Vamos. Qualquer coisa assim nessa relinha de trabalho. Eita. Foi da boa, hein? Ip, Ip. Porra. O do... Do APA. Aí, Ip, Ip. Beleza. Todo mundo indo, bonitinho. Deixa eu ir também, né? Já volto aqui por dentro. Que isso, olha lá. De maneira hordeira. Hordeira, empurra, empurra. Tá melhor que muita gente aí. Confortável em seu habitat. Cadê o binóculo? E você está sempre certo? Não precisa olhar? É? É errado, ele não tá. É errado, ele não tá. É. Mas não pra esse. Mas com os outros, né? Ele cuidava dos outros dinossauros também. Ah sim. Essa é a skin no novo filme também. É diferente da skin normal. Aquela que a gente viu. Uhum. Na missão da campanha. Essa skin aqui é bem diferente. Nós baixa. Pô, esse daí não precisa de floresta. Esse não precisa de floresta. Para nossa alegria. Só pra quebrar a minha frase na abertura do cenário. Esse é o seguinte, construções operacionais, centro de controle, centro de ciência, abrigo de emergência e estação elétrica pequena. Vamos colocar isso tudo aqui. E a gerador. Você sabe que gerador é um negócio complicado, né? É, rapaz. gerador não é bom deixa eu colocar vocês aqui assim assim né que esse foi o caso eu começo descendo isso aqui tá fora do grid calma aí cadê já que eu dou o tiro do snap sim saiu do snap saiu tá bom 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 da nossa tá ótimo tá uma maravilha não tá mas é o que temos para hoje puxa aí a linha puxei tá puxando botar aqui obstruído por restrições de terreno muito obrigado como eu amo as restrições de terreno nesse jogo só é uma mecânica tão bacana e comunista aí o bonito né tá ótimo foi o que o jogo me forçou a fazer faz o melhor dentro das limitações é isso botar o centro de ciência aqui o que que temos agora centro de controle botar o centro de controle aqui perto da porta faz sentido né pé da entrada faz sentido aqui tá a instalação elétrica eu consigo que que é isso aqui isso é decoração a embora é o centro e não importa exatamente deixa eu desligar tudo e vou ligar só decoração cenário aí ó e você não vou ganhar 19 milha no caminho aqui ó ó e também só vi vantagem que eu sei de controle aqui ó dentro de co a gente fica aqui assim que se foi abrigo de emergência abrigo de emergência é importante também acho que eu vou botá-lo aqui tem que conectar aqui pelo caminho é porque eu não liguei a estação elétrica no caminho aqui agora foi abrigo de emergência está construindo o centro de controle também pesquisa disponíveis central de funcionários isso é importantíssimo eu não tenho cientista na hora de contratar um cientista opa esse aqui é bom cadê o flexível cadê o que faz yoga é você esse cara é tipo o que um milionário excêntrico que gosta de dinossauro não ele faz parte ele faz parte daquele departamento lá de vida selvagem proteção então mas é que isso aí não é o rancho dele a oi é só um camarada que tem um rancho no meio do nada a casa do malandro como é que ele pode ser um milionário o que é isso ladrão de que a gente eu sei o que é o que é o dinossauro agressivo isso é bom bom saber construa cerca de maneira estratégica para funilar e atrasar o avanço de ladrões à medida que eles se aproximam de seus dinossauros rapaz então agora a gente tem que ficar preocupado com essa jossa também cadê meu malandro que os dinossauro Previna o jogo demais de 5 dinossauros como assim ó de onde gente não sei peraí cadê meus malandro tão aqui por onde eu vou entrar não sei não sei o que chamando eles vir para cá Que aí Eles já chegam aqui perto Aqui, aqui, olha o safado Rapaz, rapidão É Eu não consigo fazer nada Eu tenho que usar, eu tenho que ser Manualmente? Manualmente, aí vai piorar a minha vida Peraí, deixa eu assumir o controle Aqui Vou ter que começar a pensar De uma forma Melhor de proteger os bichos Verdade Rapaz, acelera Acelera, meu irmão Vamos Por que que não abriu o portão antes? Tá achando que é só contra mim Que a árvore ataca? Não, contra você também Ladrões marcados Aê Desistiu? Acho que sim Botaram ali a bandeira da França Acho que desistiram Vai, bora Sai daqui Sai do meu quintal Ainda deixaram o portal aberto Foi, conseguimos Rapaz Tem a suíça Tem a suíça, hein? Pô Aí é complicado Acho que eu vou ter que colocar um negócio desse aqui, né? Seria bom Ou então tu faz um... Algum esquema Tipo tal as defesas aí com a cerca É, pois é É, pois é Acho que vai ter que ser isso Bota os três portões em seguida Pesquisa o seguinte Defesa estrutural Vamos lá Cadê pesquisa? Ih, rapaz Abriu um negócio novo aqui Defesa estrutural Um refletor pós com câmeras Caraca, que bizarro Deixa eu colocar a central de funcionários aqui Vou botar aqui do lado da de operações Então, o que você sugere? Bem, mantendo um olho A central de funcionários Seria uma grande força Não, não tem nada Que se aproximar O detector de calor tem um rádio de detecção amplo Mas são acionados Tanto para os funcionários Quanto para os ladrões Então isso aqui tem que ficar longe Dos dinossauros A armadilha já todo aumenta E capacitarão os ladrões temporariamente Mas tem alcance baixo Pera, deixa eu pausar isso aqui Porque esse jogo acabou de ficar mais nervoso Não é? Agora é Dino Defense Agora é Dino Defense Ó, de Tower Defense O senhor entende, hein? Rapaz, eu vogo a discordar Tudo bem Peraí que tem um Ó, tem um Isso aqui tá sendo alimentado aqui Peraí, deixa eu destruir você Antes que eu me ferre É, né? Olha lá Deixa eu colocar aqui Ó Tá, tá aqui Cara, tá no mais veloz aí É, melhor diminuir É, melhor diminuir, né? Eu acredito que você conhece o Dr. Sattler É, ladrão, ladrão, os dedos só é o caso de visão Acho que a gente pode fazer tipo uma segunda Um segundo perímetro, né? Aqui Acho que não precisa assim Não é só no portão, não Eles não vão entrar pela cerca ou não Não, acho que eles podem destruir a cerca também Esse é só o portão Senão eu colocaria o portão Eu tiraria o portão E eles não entrariam em momento algum Faz sentido É, eu tô pensando em Tirar esses bichos daqui Colocar eles pra cá Pode funcionar também E aqui eu consigo defender melhor, né? Sim, tá mais perto Né? Acho que eu vou fazer isso Deixa... Bem, enquanto essa missão tá aqui Eu acredito que não vai aparecer nada Então... Ah, interesse E aí eu vou deletar essa parada aqui E vou colocar essa galera mais perto Na primeira vez eu achei que isso aqui é mais É mais prático do que o outro Mais rápido, pelo menos Ele tem 35 dinossauros na pra esquerda Eu sei, eu sei Eu tô só tentando Fazer isso aqui Eu tô tentando Tem momento Tem momento Beleza, deixa eu deletar isso aqui Vou deletar isso aqui também Não, não, isso aqui não Não precisa perguntar Não entendi Ih, rapaz, agora tem o Tem o número máximo ali Que eu posso fazer agora de... Ih, olha lá Agora eu não posso sair construindo Cerca aleatoriamente não Até porque Senão ficava... Também faz sentido, né? Faço 50 mil camadas Os caras nunca vão conseguir chegar Acabou a dificuldade Acabou a dificuldade É, as coisas estão fazendo sentido aqui nesse DLC Deixa eu colocar agora um bagulho aqui assim Você eu vou mover pra cá Cadê o... O senhor tem que ver o bem-estar aí dos seus... Sim, 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 sim Eu quero só mover esse aqui de lugar Vou botar aqui, ó E virado pra dentro Assim Correto? Ok, eu posso puxar pra cá sim Tá feio Muito Mas é o que a gente tem hoje Importante funcionar Exatamente Esse é meu garoto Entendeu? Dando motivo pras besteiras que eu faço Dando razão, quer dizer Motivo, não razão Motivo eu tenho de sobra Deixa eu colocar você aqui Beleza Cadê o Ranger que tava aqui? Sumiu junto quando eu mexi com o prédio Acho Vamos aproveitar aqui Água Os bichos não morreram de sede Defesa estrutural 1 Nós baixa Deixa eu estar no mais rápido de novo Verdade Peraí Ah, deixa eu colocar primeiro Deixa eu colocar um portão aqui Rapaz, eu tô realmente Meio ansioso com esse Com essa mecânica nova aqui Adicionar tarefa Você Beleza Eu não queria que roubem seus dinossaurinhos Eu gostaria que não É Um problema de socialização Afetando o conforto Que problema? Ficou um lá do outro lado? É, não Todo mundo aqui Bem, deixa ele se resolver Enquanto isso Deixa eu colocar Minhas defesas aqui De perímetro Vou colocar você Aqui Não, você aqui primeiro Refletor Por aqui por dentro Aqui no portão do lado de fora Agora faltam as câmeras Dentro Dentro, né? Faz mais sentido Eu acho que faria É, pode ser Faz mais sentido você colocar mais perto da área central Aqui assim? É, porque aí você vai ter que colocar menos câmeras pra cobrir a área em torno do Mas aí o problema pra mim é que eles só vão ser avisado quando eles estiverem muito perto É, mas a tua equipe de resposta tá ali na orelha dos É, também tem essa Vamos aqui Bem, como a gente tem mais dois Vou colocar um desse lado aqui na quina aqui As quinas são sempre importantes E um aqui no meio do mato aqui Vai que eles tentam um ataque finlandês aqui Vamos lá Ei, mais ladrões, que delícia Enquanto isso eu não consigo O bicho aqui não tá, não tá, não tá, não tá querendo cooperar De qualquer forma ele ganha nóis baixa, né? Então deixa eu colocar nóis baixa aqui logo Que pelo menos ele tem o que comer Faz sentido Beleza Cadê o carro? Os caras tão vindo Portão aí, cara Passou direto Eu sei, mas eu tô patrulhando lá de fora Ah, sim Ladrões a caminho, onde? Agora eu entro Ou não Ou eu luto com eles aqui do lado de fora Sei lá Melhor eu vou ficar por aqui mesmo, por enquanto Achava que era melhor você ficar com a visão geral Saber de onde eles estão vindo Pode ser também Mas aí tu vai ter que ficar procurando Pode ser Bem, tem um aqui ali Ah, tá lá Peraí, agora que ele tá marcado Eu consigo só adicionar como tarefa? Não Tem que fazer na mão Tem que ir na raça Na raça Pelo menos eu tô vendo onde ele tá Essa jaula aqui Externa Me comprou Um tempo Oi, irmão Tudo bem? Belezinha? Você não quer mudar de ideia, não? Tinha que vir com o helicóptero, né? Botava uma escopeta no cara do helicóptero Pronto, esse aqui já desistiu Fala no portão Botei um outro pra lá Entrou, safado Pela cerca, tá vendo? É Eita Olha Olha Pai de atirar os meus bichos Caraca Os caras são nervosos Eu também sou Não, não sai não, bicho Não, bandeira Várias ameaças de dinossauro Foi Dá Dá pausa aí, cara Tô matando ele Calma aí, que esse aqui não vai sair de vida, não Casal dele Pronto, destruíram Parece que a DFW capturou mais dinossauros Eles vão estar aqui Ah, ótimo Ah, ótimo Meia dúzia Meia dúzia de dinossauros É Claro que não Bem, tá chegando o Tricerato, eu preciso enganar em mim, mas acho que eles podem todos ficarem juntos Será Vamos descobrir Meu problema aqui, tá só com o tamanho dessa jaula, que eu tô achando que tá ficando pequeno Pequeno É Ou caso eu amplio pra onde? Pra cá É Talvez E aqui eu meio que me dei um checkmate aqui, né? É Ah, você pode mudar isso de lugar também É Sem pegar essa opção Aí vamos descobrir aqui se a jaula tá do tamanho bom ou não Eu chutaria que está pequeno demais Mas É que agora também não preciso ficar esperando, né? Quando é que chega o tigre de dente de sábio? Completo Deliveria completa Cadê o rapaz aqui? Vai lá Galimemos Galimemos Acho que tá de boa pra ele Só deve estar faltando aquela Aquela floresta marota Aquela floresta esperta Deliveria Deliveria completa Doença perigosa Que delícia População Tá, tá vindo mais floresta aí, ó Falei que faltava a bela floresta Foi a surpresa de ninguém Foi a surpresa de ninguém Peraí, o que que o Triceratum precisa? Ele precisa de folha baixa também? Diz que sim Fibra baixa Fibra baixa Fibra baixa Fibra baixa E um pouquinho aqui no canto aqui Beleza Vamos construir agora uma instalação paleomédica Essa aqui eu acho que pode ficar fora do circuito principal Ficou azul Ficou azul, tô ficando azul, não viu? Eu vi O KJ A E 1 Olha lá Aí Aqui apertando loucamente aqui Até que foi Esse costuma ser Minha forma de resolver os problemas Atenção paleomédica Nós vamos precisar de um lugar para tratá-los Nós vamos ter uma faculdade paleomédica construída em breve O almoço foi transportado Tá, foi aqui Instalação paleomédica Um item desbloqueado Meio de tratamento dos ferimentos Tá, você vem pra cá Ai Vamos lá, rapaz Como é que estamos aqui? Requer verificação Ué, mas já? Eu já não tinha verificado Acho que não É? Cadê o camarada aqui? Vai lá, meu camarada Vai lá na guarita Pesquisa, né? Que tem que fazer Cadê? Não Ué Acho que precisa Precisa primeiro fazer a verificação É verdade Pensa não, já é bem esticado Deixa ele dar uma olhada aqui Só pra eu ver Beleza Folha baixa ausente Como é que estamos? Tá, tem mais folha baixa Pra cá Cadê o Triceratops? Cryptosporidiose Pô, isso é quase um spoiler É Se falar que isso aí Eu acho que o jogo Fez de sacanagem mesmo Você é spoiler dos nossos próximos Nossos planos É, nossos próximos planos Cadê? Como é que a gente resolve o problema do cripto aqui? Não, isso é salmonela É outro problema Tuberculose Aqui tá o cripto Aí Foi Pô, fibra baixa Tá pra cá Eu não botei pra cá Botou Coabitação 34% É Acho que mesmo assim Tá faltando Rapaz Será que É, parece Parece que tá faltando, né? Cadê o Garimimos? Deixa eu ver se foi O Garimimos tá quase lá Volta só um pouquinho de folha baixa Calma aí, cadê a folha baixa? Foi aqui Cadê o fibra baixa? Cadê o triceratops? Só pra eu Fibra baixa Fibra baixa É, acho que Vai ter que dar uma expandida na Na Aí não vou tirar aqui da água aqui Só mais um cadinho Foi Aí Cadê o resto da galera? Só pra eu ver se tá todo mundo de boa Aqui foi Galimimos Continua de boa Vamos, vamos, gente Vamos, vamos, vamos Mais um Pessoal não tá gostando do Jeep, não Ai, meu Deus do céu Mais ladrões Ladrões miseráveis Vamos Bem, vamos terminar com essa galera aqui agora Porque agora eu tô ficando bolado com essa gente Opa, tá chegando ali Eita, dez Rapaz, se agora o limite é dez Acho que vai vir mais gente aí Pô, mas esses caras com o Jeep Como é que se rouba um dinossauro? Eu acho que eles devem fazer igual a gente faz Eles devem marcar E aí vem o helicóptero e leva Ah Só pode ser isso Sem energia Sem energia onde? Aqui, tá tranquilo Foi na jaula Foi na grade que eles destruíram Opa, opa, opa Eu vi, eu vi, eu vi Vamos gente, vamos, vamos Rapaz, você viu que uma Uma bela pancada de frente resolve o problema De lado também, pelo jeito Vocês saem da minha propriedade Parece que tem outro ali, não tem? Eu acho que sim Só não tô vendo Você olhar pra frente? É, tá aqui, tá na minha frente Eu não tinha visto Pô, se o cara tivesse demorado um pouquinho mais Vai Oi Tô faltando mais gente Visão aérea, visão aérea Calma aí Qual é o portão Vai lá, Triceratops Bate nele Faça alguma coisa Rapaz, vem de longe Acabou Esse cara aqui tá querendo sair Por isso que tá falhando o portão Ah, então destrói ele Consigo deletar esse portão? Consigo, não, não consigo É, acho que o rapaz ali tá, coitado, ele tá com Foi Mas eles vão voltar Peraí, deixa eu resolver esse problema Ok, então o que mais nós vamos fazer para ajudar a proteger os dinossauros? Defesa estrutural 2 É Acabou o episódio com violência É, eu tô... Ótimo Violência contra o nosso próprio patrimônio Isso aí Vai embora Sai daqui Suma Ok Então, a pesquisa é Vamos ver quais outras medidas de segurança Oi Oi Faço os reparos necessários Não, controle direto não Já controlei diretamente muito Foi, foi Aí, Vitor Eu chamo de Vitória Por enquanto Algum problema aqui Que alegria Sem problemas Vamos parar aqui com Não, vamos Vamos parar com Com a nossa poderosa torre aqui Cadê a torre? Não, essa é Essa é a refletor Essa é o refletor Cadê as torres, Vitor? Que torre, rapaz? As torres, as cabaninhas Não tem as cabaninhas? Tinha no desenho Peraí Aqui Esse aqui Não, essa é a refletor Não tem cabaninha? Poste com Aqui, ó Esse negócio aqui, ó Pelo jeito a gente ainda não tem, né? Bem, já que não temos Então vamos parar no Tricerat No majestoso Tricerat Que eu fiz mesmo Que isso, Vitor? Que isso? Acabou Action pack Não é? Cuidado de ação, hein? O senhor tava aí Achando que essa vida De cuidar de dinossauros É só pacífica É, foi isso Achei que ia ser pacato Igual o cidadão Mas não Ai, tô cocido no pé Que isso É, foi isso Você que tá aí Gostou desse episódio Cheio de violência Contra seres humanos malvados Deixe aí seu comentário Deixe seu like Deixe a sua inscrição Porque a ideia é voltar A ideia é voltar Tu viu? Os comandistas voltam Tudo vermelho Tu viu, né? Fala isso não Que não vai atrair o público errado Você viu ali Que a gente Fez uma organização certa Ali da defesa dos perímetros Verdade, verdade Acho que Deu tudo certo Deu tudo certo Mas você aí Tá dando tudo certo também Deixe aí a receita Do sucesso nos comentários Por favor Deu só o like Se você gostou Só duplo clique no dislike Se não gostou E é aquela Clica aí no retângulo do vídeo Pra ver o que a gente tem feito De mais novo E clica no meu retângulo Pra ver o próximo episódio E vambora Vambora Tchau Tchau